Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje você irá conhecer um pouco mais sobre o Boxer. O Boxer é descendente do Bullenbaser. Esse nome quer dizer mordedor de touros. E esses cães eram usados para prender grandes animais como javalis selvagens, veados e pequenos ursos até que o caçador chegasse. Isso exigia um cachorro grande com mandíbulas poderosas e narinas recuadas para que o cachorro pudesse respirar enquanto mantinha as mandíbulas presas em um animal. Qualidades parecidas eram necessárias para os cães nas lutas com touros, um esporte popular em muitos países europeus. Na Inglaterra, o Bulldog era a raça preferida para esse esporte, enquanto na Alemanha eram usados os cães do tipo mastife grande. Por volta de 1830, caçadores alemães começaram a criar uma nova raça, cruzando seus Bullenbasers com cães do tipo mastife em função do tamanho, com terrieres pela resistência e depois com Bulldogs. O resultado foi o cão ágil com um corpo resistente e muita força. Quando as lutas com touros ficaram ilegais, eles passaram a ser usados como cães carniceiros na Alemanha, controlando o gado dos abatedouros. Em 1895, uma raça inteiramente nova tinha surgido. Apesar da origem do nome ser obscura, é possível que venha do alemão Boxer, como eram chamados os abatedouros. O Boxer foi uma das primeiras raças usadas como cães policiais e militares na Alemanha. Nos anos 40, ela chegou no auge da popularidade, sendo usada para diversas finalidades e chegando a se tornar a raça mais popular da América. O Boxer é brincalhão, exuberante, curioso, expressivo, devotado e extrovertido. Ele é um companheiro perfeito para uma família ativa. Ele pode ser teimoso, mas responde bem aos comandos. Geralmente, se dá bem com outros cães e animais da casa. O Boxer costuma pesar de 22 a 36 quilos e pode medir de 53 a 63 centímetros. O Boxer precisa de atividade mental e física todos os dias. Ele gosta de correr, mas também se satisfaz com longos passeios com coleira. Ele não se sente bem em climas quentes e não é um cachorro para viver fora de casa. Ele vive melhor se puder dividir seu tempo entre a casa e o quintal. Alguns roncam. O pelo é fácil de manter e basta escová-lo de vez em quando para remover pelos mortos. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. E aoli bom da sinofilia. O que é o momento do próximo problema? E aí